Quem vê a desevoltura de Wellington na piscina, nem imagina o tamanho da timidez dele fora da água. Te considera um cara tímido pra conversar assim? Não. Por quê? E quando chegar lá e tu ganhar uma medalha de ouro e todo mundo quiser falar contigo, como é que vai ser? Vou até te falar. Mas o Wellington tem mesmo é que nadar, né? E isso ele tem feito bem, tanto que vai disputar as Paralimpíadas Escolares de 22 a 25 de novembro em São Paulo, em busca de conquistar na piscina o que eles conquistam diariamente, através da inclusão que o esporte proporciona. A gente às vezes faz um planejamento, olha pro aluno, faz uns testes, uma avaliação, e a gente acha que vai chegar em um ponto e surpreende, chega em outro. Então, só quero te dizer o seguinte, trabalho na água, ele é terapia, tanto mental como física. E dá um retorno realmente físico também. E saúde pra eles. Luciene tem apenas 16 anos, tem baixa visão e vai para a sua sexta Paralimpíada Escolar. Agora pergunta pra veterana quantas medalhas ela já levou. Eu não sei, perdi totalmente a conta de quantas medalhas. O esporte paralímpico no Brasil é muito forte. O Pará quer fazer parte dessa história também na natação. E é por isso que esses três jovens vão para os Jogos Escolares, sonhando ali em 2020, com as Paralimpíadas de Tóquio. E para conseguir isso, Gabriel já sabe bem em quem se espelhar. Eu sou o Elan Fonteles. Por quê? Assim, porque da onde eu saí, ele era uma pessoa que não tinha recursos, assim, e ele foi procurando meios, como atleta, assim, para conseguir patrocínios. Então, ele saiu de baixo, hoje ele está em cima e esse é o meu objetivo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.